Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazemos mais um vídeo aqui. Nesse vídeo da Insta, vocês podem estar atualizando aqui a sua Play Store no seu Redmi 9C. Como você faz o processo, eu vou estar mostrando pra vocês aqui nesse vídeo. Primeiramente, a gente vai estar acessando aqui a nossa Play Store, certo? Acessou a sua Play Store, o que você vai fazer? Primeiramente, você vai estar clicando no seu perfilzinho aqui em cima. Clicando no seu perfil aqui em cima, você vai acessar a área de configurações da sua Play Store. Acessou a área de configurações da sua Play Store, você vem aqui em sobre, certo? Clicando aqui em sobre, você desce até aparecer a versão da Play Store. Aí vai aparecer duas opções, atualizar a Play Store e saiba mais. Você clica na opção de atualizar a sua Play Store, certo? No caso, a minha já está atualizada, mas caso a sua não estivesse, ela estaria fazendo o processo de baixar e instalar a atualização. Aí apareceria uma notificação avisando que a instalação foi completa, você clicaria. E assim a sua Play Store estaria sendo atualizada sem nenhum problema aqui no seu Redmi 9C. É bem simples o processo, eu espero ter ajudado. Não esquece de deixar aquele like para a gente aqui no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e fui!